Para te dar apoio emocional, a gente encara essa barra juntos, um passinho de cada vez. Mesmo? Mesmo, mesmo. Ok, assim eu me sinto melhor. Continua andando e não olha pra baixo. Não olha pra baixo, não olha pra baixo. Continua andando e não olha pra baixo. Não olha. Continua andando e não olha pra baixo. Eu tô olhando pra baixo. Gente, eu quero ir fora, por favor. Mas já está no meio do caminho. É, mas eu sei que a outra metade segura. Então tá. Não tenho tempo pra isso. Volta você. Jack, espera. Então vamos dançar. Não faz isso. Oh, desculpa. Fazer o quê? Oh, isto? É isto. É? É isto? Ok. Não, Jack. Não, para. Para. Você falou pra pazento, pazento. Eu vou morrer, Shrek. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Já deu, porra. Já deu. Maneiro. E onde é que está essa chatice que cospe fogo afinal? Lá dentro. Esperando que a gente a salve. Eu estava falando do dragão, Shrek. E onde é que está? 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 Obrigado.